Eu chego galo tão Ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar Mina vai devagar Tu não vai aguentar Ela caiu, ela caiu Caiu, ela caiu No meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair Eu chego galo tão Ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar Mina vai devagar Tu não vai aguentar Ela caiu, caiu, caiu Ela caiu No meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair No meu pirocão No meu pirocão No meu pirocão Ela vai cair Eu chego galo tão Ela vem de bocão Ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar Mina vai devagar Tu não vai aguentar Tu não vai aguentar Ela caiu, caiu Ela caiu Caiu, ela caiu No meu pirocão No meu pirocão Cai, 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 ela cai No meu piracão, no meu piracão No meu piracão, ela vai cair No meu piracão, no meu piracão No meu piracão, ela vai cair A CIDADE NO BRASIL